Genuíno, querido, seja bem-vindo, saudade de você, tudo bom? Tudo bom, Conde, salve ao 2024. Será um ano de desafios, de muita luta e de muita responsabilidade para quem governa o país e para quem defende o futuro da humanidade que está colocada em risco. José Genuíno, como é que você se sente um ano depois daquele processo tão, enfim, terrível que nós passamos no começo do mandato do presidente Lula? Conde, é evidente que a interrupção da intentona golpista foi uma vitória importante. A eleição do Lula, a derrota do vandalismo no dia 12 de dezembro, é bom lembrar isso, quando o Lula foi diplomata, o fracasso daquela ameaça de bomba no aeroporto e o 8 de janeiro. Agora, o 8 de janeiro foi consequência de um processo, foi o resultado de um processo que veio com o golpe de 2016, com a militarização do país, com a campanha eleitoral de 2018 e com o governo dos quatro anos do bolsonarismo. E o 8 de janeiro foi uma intentona fracassada. Fracassada por vários motivos. Primeiro, porque não havia aval internacional para o golpe. Segundo, porque a classe dominante estava dividida. Terceiro, porque a manifestação popular do dia 1 de janeiro desencorajou os golpistas. E quarto, porque, no meu modo de entender, o risco era muito grande. Na verdade, aquela intentona era uma tentativa de criar o caos para justificar uma intervenção militar. que, por um triz, o Lula não decretou o GLO. Agora, o 8 de janeiro mostra também para nós que foi uma vitória naquele momento. Agora, essa vitória não está realizada inteiramente. Os organizadores e os financiadores até agora não foram punidos. Os chefes militares que defenderam o golpe e o vídeo onde o documentário da Globo mostra muito bem por que eles protegeram os acampados na Praça dos Cristais, lá no Forte Apá. Por que eles não deixaram de prender na noite do dia 8? É porque tinha muitos militares, familiares, etc. Por que o general, o comandante militar do Planalto, que até agora não foi punido, é vice-chefe do Estado-Maior do Exército, vice-comandante do Estado-Maior do Exército, ele era comandante militar do Planalto e podia ter agido. Por que o chefe do batalhão da Guarda Presidencial, o BGP, subordinado ao comando militar do Planalto, foi promovido, inclusive, com cursos fora do país? Portanto, a cadeia de comando do país foi preservada. No meu modo de entender, os dados revelados nesse fim de semana pelas ações do Supremo são importantes, mais de 6 mil ações, 30 condenações, cento e tantas condenações previstas, isso é positivo. Agora, são aqueles que fizeram, que executaram o 8 de janeiro. Os que planejaram, financiaram, que orientaram, que deram guarida, até agora não foram investigados e impunidos. Esse é um desafio que temos pela frente. Portanto, eu até discordo dessa história de democracia inabalável. A democracia não é assim. A democracia é uma construção permanente que vai depender de muita luta, de muita vigilância, de muita organização e de punição dos responsáveis. É importante isso. O andar de cima, Conde, não foi punido. Aquela polarização tóxica, como alguns dizem, tóxica, ela continua reinando. Você viu a pesquisa, 89% fala em reprovar os atentados, golpista, mas só 49% culpa o inominável, que era o presidente da República, que era o chefe maior daquela articulação. José Genuíno aqui conosco no Onze News. Deixa eu saudar vocês todos que estão chegando aqui para acompanhar essa transmissão, depois de um período de recesso. sejam todos muito bem-vindos aqui. Estamos ao vivo pela TVT de São Paulo, pelo canal do Conde no YouTube, pelo GGN. Nosso querido Luiz Nassif vai vir aqui daqui a pouco para se integrar a nós. Também estamos ao vivo pelo Prerrogativas. E hoje tem uma programação super especial do 8 de janeiro, do ato que vai ser feita em Brasília. Ô Genuíno, sobre o ato, sobre essa vontade do presidente Lula de deixar demarcado essa data no sentido para que ela nunca mais se repita. Como é que você interpretou esse movimento? Acho isso importante, o ato a se realizar no Petrônio Portela dentro do Congresso Nacional. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que destacar que alguns governadores não vão participar. E quem não participa do ato deste é porque é conivente com os golpistas. inclusive, lamentavelmente, o presidente da Câmara comunica que, por questões pessoais, não vai participar do ato. Mas não basta só o ato dentro do Congresso Nacional. Eu acho que é importante ter atos em praça pública, como estão programados, na Cinelândia, aqui na Paulista 17 Horas, em vários lugares do país está sendo programado ato. A defesa da democracia não pode ser tratada apenas com a formalidade desses atos institucionais. nós temos que mobilizar o povo, explicar, convencer e ter pressão popular na lembrança do que representou o 8 de janeiro. As cúpulas golpistas estão sendo preservadas, tanto a área civil como a área militar, como a área econômica. Nós temos que continuar as investigações e a punição dos culpados. Eu acho que é importante o Brasil não passar a mão na cabeça. o Brasil tem que passar limpo essa história, porque o 8 de janeiro, Conde, ele foi o resultado de um processo construído desde 2015, 2016. Essa é a lição que nós temos que entender, como essa engenharia golpista foi construída e montada. E colocar a questão democrática como elemento central da agenda de transformação do nosso país. Está aí, a gente vai seguir aqui com o nosso 11 News. Estou trazendo aqui comentários de vocês, vocês estão comentando aqui. Obrigado pelo carinho, todo mundo aqui saudando a volta do 11 News nesse 8 de janeiro. O Genuíno, ontem nós comentamos aqui o documentário da Júlia do Alip trouxe imagens inéditas em um bastidor que nós já conhecíamos, mas que ali ficou consagrado, inclusive, nas palavras do Flávio Dino. Quando ele disse que, quando ele foi para ali o setor militar, ele, o Rui Costa, da Casa Civil, e mais um ministro, que agora não me lembro, o Dino, o Rui Costa, e mais um ministro, e eles chegaram para o general ali, o Arruda. Quem? E o Zé Múcio, o ministro da Defesa. O Zé Múcio, exatamente, o ministro da Defesa. E eles disseram, nós vamos prender todo mundo aqui no acampamento e o general falou, não, não vão. Colocou ali, inclusive, três linhas de defesa do Exército para impedir que a Polícia Militar e a Polícia Federal entrassem ali no acampamento. Sobre esse processo, o desenrolar já se deu, o general Arruda foi exonerado, o general Dutra foi exonerado. O desenlace desse processo para você significa que realmente o Estado brasileiro conseguiu domar esses militares maus brasileiros, quer dizer, que estavam ali para dar o valor. vamos discutir, vamos discutir, em primeiro lugar, o general Dutra, que era o comandante militar do Planalto, foi o primeiro a participar daquele diálogo tenso com o Capelli e com o Flavio Dino, ele foi afastado do comando militar do Planalto, mas ele é vice-comandante do Estado Maior do Exército, do exército brasileiro. o general Dutra é comandante militar do Planalto no dia do golpe, da tentativa de golpe. Segundo, teve um detalhe que o general Arruda falou, você tem homens armados, eu tenho muito mais do que você, quer dizer, uma ameaça direta também, o vídeo mostra isso. Terceiro aspecto importante, quando a Júlia pergunta ao ministro da Defesa, quer dizer, que os militares impuseram a sua vontade, ele disse que não, mas ele se contradiz, porque os militares impuseram a sua vontade. Por que o acampamento não foi desmontado na noite do dia 8? Porque ali tinha muitos militares familiares da famosa família militar. E aquilo ali era uma tutela militar expressa. Portanto, o golpe de, a tentativa de golpe, que é importante a gente comemorar, mas fazer observações, era a expressão de uma articulação civil e militar. por que aqueles acampados existiam na frente de todos os quartéis? Todos os quartéis do Brasil tinham acampados. O forte Apache, Conde, estava com o acampamento, eles voltaram para lá, por quê? E os acampamentos eram a base articuladora do golpe, aquilo que o Flavio falou, era a incubadora dos golpistas que foram destruir os três palácios, legislativo, executivo e judiciário. Portanto, eu acho que a participação dos militares nas tentativas golpistas precisa ser mais esclarecida, porque teve omissão e teve ação. Teve militares que se omitiram em relação a reagir aos golpes e teve militares que estimularam, participaram, dentro do palácio, gabinete, gabinete da guarda presidencial. Portanto, olha bem, você tinha os bagrinhos que foram para a rua quebrar os palácios, você tinha o comando da Polícia Militar de Brasília que foi omissa e ajudou e você tinha o comando do Exército particularmente, em que há, vamos dizer assim, quatro estrelas que estavam no governo, da reserva ou não, o próprio comandante do Exército que desobedeceu a ordem do poder civil e depois o documentário é muito interessante que mostra aquele diálogo do general Dutra com o Lula. Ele fala que haverá um banho de sangue e propõe que o Lula aceitasse apenas prender nas seis horas da manhã do dia seguinte, que eu acho que foi uma concessão inaceitável. Porque se os militares impõem um tratamento diferenciado, isso é tutela militar, não tem outro nome, essa coisa tem que ser chamada pelo nome. E você tinha um ministro da Defesa que estava mais do lado dos militares do que do lado do governo, do lado da democracia. Aliás, até hoje ele está, até porque ele disse recentemente que se orgulha quando dizem que ele é o porta-voz das forças armadas do governo, uma espécie de xerife das forças armadas do governo. Olha só, eu deixo um exemplo. as coisas importantes, Conde, que a gente tem que tirar. Perfeitamente. José Genuíno aqui no Oze News. Deixa eu trazer a participação do público aqui. Deixa eu colocar aqui o nosso comentário em destaque. Jussara Santana. Bom dia, Conde, querido, que saudade. Obrigado, querida. Você faz falta, viu? Mas precisa descansar sim, cada coisa no seu lugar. Obrigado. Sandra Garcia, eu estava com saudade. Genuíno, você já viu alguém ficar feliz porque voltou a trabalhar? Você já viu isso? Olha, rapaz, eu acho que tem sim. Eu já vi várias pessoas. Isso é bom, isso é importante. É bom, né? Principalmente no momento que a gente está vivendo, não é, Conde? É bom. Eu estava assim, não estava me segurando mais para voltar. Sandra Garcia, Conde, eu estava com a saudade de vocês dos convidados. A situação é tão rica, tão desafiante, né, Conde? Que a gente quer estar participando e acompanhando, né? Não, não dá para ficar, não dá para, a gente descansa, eu preciso descansar, mas assim, é muita informação, muitas coisas, a história acelerada, né? Sérgio Domingos Vieira, é necessário punir aqueles que financiaram os golpistas, é imperativo isso? Ana Pimenta, querida, que bom revê-los, punição aos milicos e a Patrícia está dizendo aqui, com o Dão Saudades, retorno em grande estilo com José Genuíno. Eu, se não me engano, Genuíno, o Flávio Dino, também, mais uma vez, mencionando aqui o documentário da Júlia Dualip, e ela tem um co-diretor, eu vou recuperar o nome dele aqui, que foi veiculado ontem, com imagens exclusivas, inclusive, que foram cedidas pelo Ricardo Stuckers para mostrar os momentos de Araraquara, foi muito tenso, a verdade, Genuíno, que eu quero te dizer é o seguinte, foram momentos que não foi trivial. Não foi muito importante. Não, de jeito nenhum. E a questão central de Araraquara foi o Lula não aceitar a GLO, porque a garantia da Lei de Ordem era o segredo, era a senha para a festa da Selma, que era exatamente criar o caos, porque esse modelo de golpe é o modelo que aconteceu na Bolívia, aconteceu na Ucrânia, é o seguinte, você cria um caos, uma espécie de insurreição e aí vem a ordem militar para botar a ordem na casa e eles dão o golpe branco. É isso que eles fazem, eles queriam o GLO para tirar o poder do presidente da República e o Lula foi muito claro, eles queriam decretar GLO para desautorizar o presidente da República. O golpe estava em andamento, ali foram minutos decisivos, como eu acho que foram decisivos os minutos que geraram aquele diálogo tenso do Flávio Dino, do Capelli com os comandantes militares. E olha bem, é lamentável dizer isso aqui, o ministro da Defesa estava de que lado naquele diálogo? Ele estava do lado dos militares ou do lado do governo? Ele estava do lado dos militares, ele não esconde, ele faz reuniões, ele tenta buscar uma solução. quer dizer, é um problema isso aí, até porque, Conde, o comandante do exército, o general Arruda, depois ele queria manter o Mauro Cid como comandante da principal força terrestre de segurança do Planalto que se localiza em Goiânia. Portanto, o golpe é um processo, ele estava se processando, qualquer acaso, qualquer curto-circuito, ele podia se viabilizar, principalmente criando uma situação de caos no país, que eles tentaram no dia 12, no caminhão com a bomba e no dia 8 de janeiro. Agora, Genuíno, o que me impressionou, destacando mais uma vez para os nossos espectadores aqui, tanto no YouTube quanto na TV aberta, e na Rádio Brasil atual também, nós estamos sendo transmitidos aqui também pelas ondas do rádio na Grande São Paulo, é que foi muito complexa aquela conversação, era logo o começo do governo, o Flávio Dino expressa nesse documentário a repulsa que o general Arruda e todos que estavam ali do lado tinham pelos integrantes do governo, eles realmente têm repulsa pela esquerda, os setores da... E aí, como? Diga. Isso aí gera uma lição, o governo fez transição na ordem econômica, na ordem social, na ordem administrativa, nos bancos, mas não fez transição na defesa, manteve o critério equivocado de indicar os mais antigos da lista, critério esse que o Lula usou em 2002, só que ele indicou a Arruda, o Arruda era golpista, e uma prova disso é a maneira como ele atuou, o governo tinha que ter... Fica uma lição, a lição é que quando você chega ao governo através de um processo eleitoral, você tem que estabelecer procedimentos democráticos intransferíveis como comandante supremo. Primeiro, quem questionou a urna e quem não respeitou a soberania do voto não pode ocupar cargo de confiança no comando das três forças, nem almirante, nem brigadeiro, nem general, e não podia se adotar ao critério da antiguidade. Olha, e havia sinais disso, os comandantes, com exceção do da aeronáutica, eles se recusaram a tomar posse depois da posse do Lula, eles tomaram posse antes, você se lembra disso, está entendendo? Então, havia sinais, o próprio GSI, que era um covil de golpistas, o general, lamentavelmente, a pessoa respeitável, que eu conheço, o general Dias, ele teve ilusão no corporativismo militar, achando que eles não iam fazer o que fizeram. Isso é uma lição que fica para nós, entendeu? Ou o poder civil comanda o aparelho militar, ou o aparelho militar tenta se impor. Tentaram se impor e foram derrotados, mas fica essa lição que a gente não pode esquecer. O Genuíno, enquanto eu estou mostrando essas imagens aqui, que para mim foram também fundamentais da caminhada que o presidente Lula fez no dia seguinte com autoridades, autoridades também dos estados, até o STF, que foi a sede mais atacada de todas, o STF, eu ainda quero falar disso contigo, mas antes eu queria destacar uma questão que é o seguinte, o Capelli foi o interventor, eu não queria perder ter de vista o seguinte, Genuíno e assinantes aqui que nos acompanham e membros e espectadores em geral, o governo, apesar de tudo, teve muita competência para contornar essa situação complexa, você concorda com isso? Quer dizer, houve ali pressões de todos os lados, né, e o presidente Lula soube tocar essa situação, como é que você interpreta essa? O Lula foi competente em Araraquara e recusar a GLO, o Lula foi competente em ir para Brasília e fazer aquela caminhada ao Supremo Tribunal Federal, essa tendência da extrema direita tenta focar no combate ao poder judiciário, porque o poder judiciário vira inimigo deles, e eles materializaram isso durante os quatro anos, particularmente, na pessoa do presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Eu acho que o Lula procurou, foi feliz quando montou uma articulação institucional naquela noite e no dia seguinte, tá certo? Isso foi importante e foi por um triz. Eu acho que o Flávio Dino e o Capelli tiveram atitudes firmes, não vacilaram perante a truculência e arrogância dos dois generais, o Dutra e o Arruda. Veja bem, eles disseram, vamos prender, tentaram se reunir, não abriram mão da prerrogativa de prender os acampados. Foi exatamente nesse momento aí que eles tentaram dar uma meia volta, ligaram para o GD, se o documentário mostra isso e aí tiveram contato com o Lula e o Lula aceitou a proposta de prender os acampados só no dia seguinte às seis horas da manhã. Isso fica uma lição. Qual é a lição? O comandante supremo das Forças Armadas tem que comandar. Segundo, o ministro da Defesa não pode ser uma pessoa de confiança dos militares. Ele é acima de tudo de confiança do poder político. porque essa turma não respeita a soberania do voto popular. É disso que se trata. É tanto que até hoje as cúpulas militares estão fazendo ranger os dentes porque não aceitam serem punidos. Querem uma justiça própria, que é a justiça militar. Até agora não foram punidos. Esses dois foram punidos é simbólico. Três meses, 18 dias, isso é brincadeira, né? É, foram exonerados. Não sei se o Arruda... Foram exonerados. Foram punidos. E o general Dutra, por que não é exonerado? Ele é vice-comandante do Estado-Maior do Exército. Ele foi promovido porque ele é comandante militar do Planalto e vira vice-comandante, vice-chefe do Estado-Maior do Exército. Isso é um cargo. Vice-chefe do Estado-Maior do Exército. Agora, o genuíno, o que me espantou um pouco nos depoimentos que foram colhidos ali, inclusive não foi só... Outras redes também fizeram entrevistas por conta da data, né? Com o Capelli, com o Flávio Dino, com todos esses... Com o Zé Múcio. Foi uma fala do Capelli que eu acho que também é compartilhada por alguns outros integrantes do governo, que é o seguinte, ele disse assim, não havia... E o Múcio também diz isso, né? Não havia... A cúpula militar, a maioria não era golpista. E, graças a isso, nós não tivemos golpe. Eu acho uma temeridade dizer isso. Um integrante do governo... Eu também acho uma temeridade. Eu acho uma temeridade, concordo contigo. Primeiro o seguinte, eu faço uma diferença. Havia golpistas na culpa militar e havia aqueles que, vamos dizer assim, passivos. Existiam os omissos e os que agiam. Portanto, aquele, particularmente, do exército, envolveria outros fatores. Primeiro, dar um golpe. Qual o respaldo internacional para ele? Qual é a unidade da classe dominante brasileira para um golpe? Qual as possibilidades de vitória desse golpe no quadro de crise? Eles tinham, como exemplo, Bolívia. O caso da Bolívia é que o golpe saiu tido pela culata. Portanto, eu acho que não é só o problema de exaltar o legalismo. Por exemplo, foram legais os acampamentos em todos os quartéis pelo Brasil afora? Não foram legais acampamentos de surretos nos quartéis? Não é legal isso aí? Os pronunciamentos do comandante do Ministério da Defesa, está certo? a posição do comandante do Coté, comando da Força Terrestre. Quer dizer, as articulações que aconteceram naquele período, as delações agora que vêm à tona, particularmente, do Maurício. Portanto, eu acho que a gente tem que ter mais cautela, a gente tem que ter mais ousadia e sabedoria para fazer esse tipo de avaliação. a maioria é legalista e pontinal. Se a maioria fosse legalista, não tinha deixado o acampamento no Forte Apache, não é mesmo? O próprio Múcio, aliás, o Múcio continua com aquela posição ambígua, estranha, toda vez que ele fala alguma coisa, com todo respeito, me parece que a situação é tão ruim quanto anteriormente. Mas, muita gente já compreende que ele foi posto ali para apaziguar e acalmar e pacificar. É uma questão que você... Diga. Ele foi posto pelos militares numa relação de tutela que eu acho que foi um erro o governo aceitar. Porque nós vimos de uma crise institucional que o braço militar do governo Bolsonaro era fundamental. E o 7 de setembro de 2021? E o 7 de setembro de 2022? E a polícia ferroviária, a roda ferroviária federal? E a polícia federal? E o gabinete de segurança institucional contaminado de golpista? Quer dizer, nós fomos... Houve uma certa ingenuidade de achar que eles iam prestar continência para o presidente da república. Não prestavam continência para a soberania popular. E, no meu modo de entender, o governo Lula deveria ter agido antes da posse, no dia 1º de janeiro. quatro estrelas que questionaram as urnas, que não aceitam a autoridade de quem foi eleito, não exercerão o cargo de confiança no comando das forças armadas. É uma questão administrativa, porque o presidente é quem escolhe quem vai comandar as três forças. José Genuíno, aqui no Onze News. Olha, eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo, nós vamos fazer a cobertura completa hoje na TVT, nas redes também, no YouTube, do ato pela democracia, do ato para se lembrar o 8 de janeiro. O presidente Lula, inclusive, gravou uma pequena mensagem. Eu quero até colocar aqui daqui a pouco. Ô, Genuíno, inclusive eu quero até fazer o convite no ar aqui para você. Eu não sei como é que está o seu dia hoje, mas a partir das 14 horas nós vamos aqui cobrir esse evento em Brasília. Você está convidadíssimo para vir aqui para comentar com a gente, virar o Lênis Treck, Marco Aurélio Carvalho, também o Fernando Horta. E aí, se você tiver, se você puder, também vai ser muito bom contar com a sua presença. A gente está encerrando esse bloco aqui com o Genuíno. Genuíno, deixo uma mensagem para o nosso público aqui porque a gente espera em 2024. Eu entro através desse link? Eu te mando outro link. É outro link. Olha, Mancone, eu acho que nós vamos... Tá bom. 2024 será um ano de eleição, é um ano político. Segundo, é um ano que a gente vai ter que enfrentar a crise. A crise se agudiza tanto no plano internacional como no plano nacional. 2024 começa com a boa notícia que é a reunião dos movimentos populares, da Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo no dia 5 de fevereiro. 2024 começa bem realizando atos de rua hoje, no dia 8 de janeiro, não apenas atos institucionais. E nós vamos ter que enfrentar em 2024 um programa de São Diego que é a questão central para 2024. Além do financiamento da saúde, educação, assistência, nós temos que priorizar emprego, renda. Renda e emprego que eu acho que é isso que muda, que melhora a vida da classe trabalhadora. José Genuíno, obrigadíssimo por estar presente aqui no retorno do 11 News. Sempre importante contar contigo. Segunda-feira você está sempre conosco aqui. Vamos se encontrar mais adiante na cobertura do ato do 8 de janeiro. Quero te agradecer demais. Vamos para a transição aqui no 11 News para receber nosso próximo convidado que é o ministro da CGU, Vinícius Carvalho. Genuíno, obrigado. Um grande abraço, Conde, para nós, para você e para a comunidade que acompanhou o 11 News. Obrigado. 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 Obrigado.